Eu vou fazer isso aqui primeiro É um prazer conhecer você, meu nome é Azan Sou um mero mordomo Mas estou aqui nesta ocasião para discutir um assunto com os assistentes servindo a família real de Naishal Desculpa perguntar, mas por um acaso você faz parte dos lutadores que estão visitando este país? A verdade é que eu preciso... A verdade é que eu preciso muito de alguém que possa me ajudar a ensinar os assistentes Seria possível contar com a sua assistência para um pequeno favor? Claro, eu posso ajudar Maravilha, muito obrigado Então vamos direto ao ponto Eu gostaria de produzir um vídeo educativo que demonstra o caminho que os assistentes devem seguir Para isso, eu preciso de alguém apto para o papel principal Mas como mencionei antes, este vídeo é feito especificamente para aqueles que vão servir a família real de Naishal Mesmo que tenha a força necessária, o mero brutamonte não seria uma escolha apropriada para isso Eu preciso de uma pessoa que tenha força e elegância E de preferência alguém que não tenha vergonha das câmeras Se por um acaso você conhecer ou ficar sabendo de um lutador com este perfil, por favor apresente-o para mim Não quero atrapalhar você Só de ficar de olho nas suas viagens, eu já agradeço Bro Eu não sei o que você quer de mim Procura um lutador que não só é forte e elegante, mas também não tem vergonha de aparecer nas câmeras Quais tem chance de encontrar alguém Olha Olha A única que está me vindo na cabeça é uma mestre E eu acho que mestres não participam de set quests assim Mas o que está me vindo na cabeça é a Menon Porque ela é elegante, é forte Porém está marcada aqui A quest Então vamos lá Quem que seria? Daqui Eu não encontrei ninguém assim? Às vezes eu encontrei e só não lembro, o que é muito comum mesmo Ah, é o mestre É o personagem da LC, o outro personagem Ah, que nice Então essa aqui vai me levar um mestre também, muito bom Eu não conheço ele, né, na real Eu nem sabia que ele era Eu só conhecia o... a... a Aki O Ed e o Akuma Eu não sabia que ele era o outro DLC Eu sabia, mas não tinha conhecido Enfim, vocês entenderam, vamos lá Que massa Mais um personagem de DLC Claro Por que não? Eu sei que ele é equilibrista pra caramba Literalmente a animação dele esperando pra ser escolhido no lobby É ele equilibrando uma cadeira em cima de um banco Ó Caramba Eu não faço ideia de qual é o estilo de luta dele Vai ser novidade pra mim Quando eu lutar com ele, no caso Ah, beleza É que eu tô filmando bem pra caralho isso aí, né Que isso Aham Previsível mesmo Bem previsível Ah, beleza O cara jogou em cima de mim Muito bom Rashid Vou chamar de Rashid, Rashid Rashid Foda-se Eu tô bem, irmão A tua câmera eu não garanto não, mas eu tô bem É... paciência Encontrar lutadores bons o suficiente pra fazer um vídeo legal é mais difícil do que eu pensava Mas acho que um conteúdo engraçado de vez em quando não faria mal a ninguém É engraçadão, hein Enfim, posso te ajudar em alguma coisa? Você está procurando um lutador que não tenha vergonha de aparecer diante das câmeras? E precisa ser forte e elegante? Parça Você acabou de ganhar na loteria, maluco que chama de parça Quer dizer Vocês estão olhando pra ele agora mesmo Você viu minha luta, não viu? Além de eu claramente ser forte, também não me falta estilo Eu me encaixo no perfil tão perfeitamente que seria um crime recusar Aliás, que tal me levar pro set agora mesmo? Ah, o lugar é aqui? Opa, ouviu falar de uma pessoa que você estava procurando um lutador fotogênico? Se você procurou alguém forte, famoso e elegante, meu nome é Rashid Eu tenho tudo que você pre... Ele é um príncipe? Porque ele estava falando da família real Ele é um príncipe e o cara estava procurando um lutador pra... Pra fazer um vídeo pra família real Sendo que ele é da família real Ah, o play é o diálogo sem querer Ah, merda Aqueles que são considerados fortes e estilosos raramente ou nunca se apresentam como tal Né? Quantas vezes já conselhei de você evitar de se vangloriar de maneira superficial Caralho, tamanho desse maluco, mano Acho que reforma, o papel que eu estou tentando preencher É o de um mestre que sofre uma derrota amarga Ah, eu apertei o X de duas vezes sem querer de novo Pertende ser na uma luta real e fazer com que o ator principal leve uma baita surra Entendi Eu? Eu vou enfrentar ele? Ai, meu Deus do céu Mas e se eu perder? Coisa que vai acontecer? Tá, legal Vou poder ver como que é a gameplay dele Porque eu não faço ideia de como que é Mas... Nem sei que estilo que o maluco luta Ele faz uns tornados com o pé Isso é bem... Ai, 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 ai Caralho, esse grab foi legal, hein Que isso, mano Ah... Ahhhh Ihhh Pô, ele me roubou o... Ele me roubou o Drive? Simplesmente, foda-se Ah, mas que bosta Devia ter usado O Drive Impact também Meu, a minha vida Eu não vou usar item de cura Eu vou, é Tá, eu tenho que ganhar essa luta, né? Eu acredito Porque se é pra ele fazer o papel do Messi que perde Ha, vai tomar no seu cu Você vai ficar mesmo que a spawnando o mesmo ataque, fiote? Bom, ele é DLC, cara Eu sempre tenho na cabeça que DLC tem que ser roubado mesmo Afinal, item extra, mas Tem que ser justo também, carai Puta merda Mano, os ataques dele re... Ah, sério? Porra, véio Ah, mano É, não, eu tenho que ganhar a luta mesmo Como que ele... Simplesmente anula o meu... O meu super arte, véio Tá, é uma luta que eu tenho que ganhar, então eu vou apelar, então É isso, cara Então fazer o comando Ele tá falando, inclusive Que ele tem que perder Eu sei, cara Você que não quer ficar parado Aí eu consigo vencer Ah, saco Ah, saco Como que ele consegue tirar esse grab do nada? Tô paradinho... Atacando! Olha isso! Ele... Assume pose de bloqueio rápido demais! Não, não é ele, né? Os NPCs são assim... CPUs, no caso... Eu não consigo fazer isso, né? Ah, eu sabia que esse tornado desgraçado ia me pegar! Ah, mano, olha isso! Eu tô ativando o bagulho e... Um ataque dele simplesmente interrompe o meu movimento... É, até agora, de todos os estilos que eu encontrei... O que eu mais me dei foi os choros... Que é o meu estilo... Eu sou o cara de choro mesmo, pelo visto... Normalmente eu odeio perder, mas eu tenho que admitir... Foi bem legal passar o tempo lutando com você... Oi, mestre! Se você perder com um sorriso no rosto... Como um assistente vai poder te consolar? Ah, é mesmo! Foi mal! É que foi uma luta bem divertida mesmo! Foi não, cara? Foi não? Que coisa! É justamente por isso que eu tinha decidido... Não pedir a sua ajuda em primeiro lugar! Dessa vez, Azan, sua suposição se mostrou correta... Desculpa não poder ajudar! E, Irico, me desculpe de qualquer incômodo... Se você ainda não estiver cansado de mim... Venha me visitar quando quiser, beleza? Eu geralmente fico na estação de trem durante o dia... Enfim, nos vemos por aí! Ah, ele é de dia, então... Porque de noite é o JP! Beleza! Imagino que você já tenha reparado... Mas o jovem mestre, Rashid, está sob meus cuidados! Ele é um bom rapaz! E eu tenho prazer em servi-lo... Apesar de ser meio precipitado, às vezes... Curioso sobre tudo em volta... Curioso sobre tudo em volta dele, como o vento... Ele muda de ideia a cada instante... Sem nem mesmo perceber... Sem mais nem menos, né? Mas isso também faz parte do charme do jovem mestre! Ok? Ok? Agora eu vou sair daqui, porque esses robôs desgraçados vão... Eu vou pra Didia, porque... Eu quero virar aluno do Mano, né? Eu não passei essa puta luta desgraçada... Pra não ser aluno do rapaz... E aí, está bem? O que está... Ah, é uma câmera, né? Ok! Mais uma vez... Meu nome é Rashid... Eu viajo pra onde o vento me leva... Isso enquanto filme todas as minhas lutas iradas... Bem, pelo menos é isso que eu gostaria de dizer... Mas não se pode criar conteúdo sem um elenco de alto nível... E olha, vou te falar... Quando se é bom no que faz, como eu... Fica difícil achar alguém que consiga acompanhar o ritmo... Isso sem falar que capturar a magia dos meus golpes exige enquadramento... Ângulos e iluminação perfeita... Se você estiver com um tempinho sobrando... Se importa de me dar uma força com a câmera... Basicamente, você só tem que operá-la enquanto eu faço o meu papel... Eu... Claro, por que não? Olha só, quanta boa vontade... Muito obrigado de verdade... Agora vamos ao trabalho... Vou ter que lutar de novo contigo... Ah não, é a segunda animação, é verdade... Sempre tem duas animações de mestre... Eu vou sair... Você não parkoura atrás dele, é isso mesmo? Olha que massa... Oh! Meu amigo... Você tem que ir com... Devagar aí, tá? Acho que ele não viu que eu caí no chão ali... Não, ele não viu... Estragou... A cara do meu personagem ficou... Irmão, então... Ha, ha... Você viu o tamanho da rajada de vento que você soltou na minha cara? A cara do meu personagem... Ha, ha, ha... Isso foi legal... Ok! Então, vamos lá... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha, ha... Exatamente, é isso que eu creio desde o começo... Nossa, eu tô muito dark mesmo, cara... Eu? Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... O cara me pensa tipo... Eu, mano? Serinho? Ha, ha, ha... Oh, louco... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... Ele procura na câmera... Ha, ha... Oh, maluco... Eu sou o rei das piruetas mesmo, então... Pior que é verdade, realmente... O maior dos ataques que eu tô colocando na minha build é de piruetas... Caralho, que animação grande... Caralho, que animação grande... Nossa, aquelas duas invadilhas... Olha o paper, bicho... Vou tirar um print mais tarde... Olha o paper, simples... Nossa, isso foi pica, velho... Você manda bem mesmo, hein... Não acho que eu teria feito uma filmagem melhor que essa... Você leva jeito pra essa coisa... O básico está correto... Só preciso de alguns ajustes na aula de operar a câmera... Operar a câmera? Ela vai fazer cirurgia? Ele é bull demais, né, bicho? Pensa rápido... Não, perde a piada... Gostei de você... Se quiser aprender algo novo com o seu camarada aqui... Você já sabe onde me encontrar... Não que eu seja um velho sábio com todas as respostas da vida... Mas fico feliz em espalhar conhecimentos... Aêêêêê... Nice! Já aprendi o furagão do Garai... Comando de Shoryuken... Esse aqui é meia lua pra trás... Chute... Mas ele vai... É, comando do Tatsumaki, né... Então... É massa, mas eu não vou usar... Mas é massa... A lá... Aêêê... Agora falta só dois mestres, só... Pra eu ter todos até o momento, né... Sim, eu já sei quem que é... Falta... Vamos ver como é que ele fica no estilo dele... Que massa... Ele, tipo, todo aberto, assim... Dançando ainda... Os personagens que faltam... Pra ser mestre é o JP... Que provavelmente vai ser no modo história... Ele é aqui... E o Akuma... Nossa, o Akuma vai ser massa... Ser aluno do Akuma... Porque o Akuma é literalmente um cara que... Que é o fim do mundo... Será que ele vai saber me tratar como aluno? Acho que ele vai ser pior que a Judy, mano... Honestamente falando... O que vai ser massa... Porque se eu tiver os ataques dele... Né... Vai ser... Vai ser foda... E daí tem os personagens DLC, né... Que conforme vai saindo... Eles vão sendo introduzidos aqui... Eu posso virar mestre deles também... Mestre não, aluno, quer dizer... Então, ou seja... Tem o Bison... A Mai... O Terry... E a Helena... Nossa, velho... Eu vou ser aluno do Terry, cara... Aluno da Mai... Nossa... E da Helena... O Bison... O Bison tanto faz... Eu não sou muito fã dele, não... Mas o resto... Nossa... Season 2... Maravilhosa... Foda que vai ser o resto do ano pra sair, né... Tipo... Seja lá quem for o último personagem... Vai sair lá por novembro, com certeza... Mas... É... É a vida... Tá... Eu não vou... Ah... Tem um Master Action... Qual é o Master Action novo que eu tenho? Que massa... Eu dou uma voadora... Cadê? Que massa... Dá pra usar pra se locomover também... O maluco batendo palma pra mim do nada... Você tem uma quest? Qual? Esqueceram do drone... Opa... Mais uma quest... Que não é de treinamento... Vamos falar com ele... Ah, nossa... Eles estão aqui ainda... Os drones de entrega que eu estava esperando foram parar em algum lugar... Isso complica as coisas pro meu lado... Procure pelos drones desaparecidos... Tá... Isso aqui... É... Eu só vou ganhar itens... Isso aqui não vai me levar a Mestre nenhum... Acredito... Mas deixa aí pra mim fazer depois... Enfim... Eu vou... Deixa eu só ver uma coisa... Quais presentes eu tenho aqui comigo agora? O Ken... O Jami... E a... A Kim... Então eu vou pra Metro City... Não... Primeiro eu vou pra França... Depois eu vou pra Metro City... Ah... Será que eu já posso ir pro Brasil... Pra conversar com o Blanco... Ou ele vai estar fantasiado ainda... Esse caralho... Ah... Ele voltou ao normal... Ok... Obrigado... Acho que você é capaz de usar esse golpe... Dá pra ver que você tem algo selvagem escondido aí dentro... Pois é... Eu não juro... Tamanho da minha roda... Que isso, cara... Ah... O bolinha... Bolinha pra trás... Esse é... Esse é bom pra recuperar... É minha lua... É minha lua completa... Macaques... É... Pois é... Eu me estou me sentindo... Eu... Eu mesmo... Estou sentindo o meu lado selvagem gritando... Me mostra até onde... Pode ser que... Ah... Por que, Blanca... Por que que a gente tem que lutar... Que isso, rapaz... Sai... Sai de mim... Pelo menos você tem 15... Mil de HP... Mas o seu problema... Tá... Você tem só 15 mil... Mas... Tá com o demônio no corpo, né... Ai... Pegou... Ah... Era um passivo... Tá... Merda... Pegou... Ah... Para de bloquear, velho... Ah... Mas... Esse... É... É... Meu botão tá... O meu L1 tá afundando mesmo, cara... Isso me deixa preocupado... Por que eu não tô usando muito Drive Art? Ah... Beleza... Ahí... Hora... De nada... No tô... Pbps... O거 da Operação... Música... Tatsumaki TEMFUQ! Tatsumaki TEMFUQ! Pde treaty... F swaps... Put em... Mas não tens... Bolsa... F заção... Mas não... Acabou. Acabou. É o Blanco, ele consegue ser bem chatinho quando consegue. Nada mal, continue selvagem. Você conhece o estilo Saikyo? Se você continuar tentando ficar forte, talvez escute esse nome por aí. Ou talvez nunca mais ouça a respeito. Meu amigo Dan. Oh, o Dan e a Sakura, que massa. Meu amigo Dan é o cara quando o assunto é o estilo Saikyo. Não sei dizer bem se ele é forte ou não, mas ele é um cara legal. Dan e eu já viajamos juntos pelo mundo. Foi tenso, mas não como na selva. Foi tenso diferente. Encontramos todo tipo de pessoa no caminho. Você devia viajar também, eu já faço isso muito, parceiro. Viajar te fará ficar mais forte. Ok, valeu. Já viu um pirarucu? Eles são enormes, enormes e saborosos. Será que em inglês está escrito pirarucu também? Que é um peixe... Não sei se é um peixe... É, enfim. Deixa pra lá. Saborosos demais. As pessoas não conseguiam parar de comer. Eles quase foram extintos. Por isso, quando comer um, pense. Esse peixe é precioso. Tá bom? Blanca, eu tenho dois presentes pra você que é o mesmo, mas... Não, não tenho? Ah, não tenho. Ok. Não tenho nada não, Blanca. Desculpa. Eu me enganei. Chegar no Blanca ali e perguntar... Cadê o Neymar, Blanca? Cadê a França? Aqui. França. Menon, fala comigo. Você já notou que... Você já notou que claramente você está... Como posso dizer? Pouco atraente? Já. Eu já notei. Por quê? Porque eu estou no meu modo dark. Eu estou com uma zuleira enorme como se eu não tivesse dormido há meses, anos. Mas obrigado por falar mesmo assim. Opa, acho que me espressei mal. Vou reformular. Essa roupa que você está usando, você acha mesmo que ela é bonita, irmão? Irmã, é roupa social. Roupa social é super bonita. Acho que não melhorou muito. Enfim. Enfim, eu não gosto da sua roupa. Acho melhor você se trocar. Fale com o meu empresário pra saber os detalhes. Olha, eu estou... Ah, é a missão dela. É a missão dela. Ok. Muito com a bonitinha ela apontando, tipo, ó. Não gosto dessa roupa. Mano, eu troco. Mas o que eu ganho em troca? Tá, enfim. Você está dando o seu máximo. Vou te dar uma recompensa. Do jeito que você está, vai ficar perfeito. Ok, um ataque novo. Sinto muito, mas estou sem tempo. Vamos direto ao ponto. Então, pensa rápido. Bruh. Isso sim, aprendiz que dá orgulho. Bruh. Estou sem tempo, mas vamos lutar. Ô, louco. Posso cair no chão? Já falasse foi minhas barras de drive. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Hum... Hum... Ok. Ok. Bruh. Ah, e por que que eu gastei todas as minhas barras de drive? Ah, você estava de costas? Como que tu fez isso? Então, e esse aqui? Mais filha de uma. Vai pra lá. Bom, foi uma mudança de ritmo interessante. Ainda tem diálogo. Finalmente teve interesse em mudar de... É, eu conversei com ele sem querer. Sim, sim. Ordens da Manon, claro. Ah, já sei. Que tal usar óculos de sol, Wellington e regata a gola alta? Arrume um traje assim e vai dar tudo certo. Arrume um traje assim e vai dar tudo certo. Você com certeza pode comprar tudo que precise em Metro City. Isso deve servir. Quanto à fragrância, podemos usar a favorita da Manon. Deus do céu. O perfume sumiu. Deve ter sido aquele desordeiro e de hondo de antes. Ele que roubou, tenho certeza. Muito bem, então. Enquanto você estiver comprando roupas, poderia recuperar o perfume? Eu suspeito que o canal é responsável e esteja na Praça Beach. Por favor, estou contando com você. Ok. O outono vem aí. É a época da colheita das castanhas. A gente saboreia castanhas assadas enquanto espera a próxima temporada. Quando oranguetes enchem as confeitarias. Não é um prazer superfluo, claro. É um deleite que se conquista por meio de autodisciplina rigorosa. Me dá orgulho, na verdade. Você devia experimentar. Claro. Why not? Tá, deixa eu colocar a missão dela aqui. Ah, regata a gola alta eu tenho. Só preciso de um óculos de sol Wellington. Pera aí. Que regata a gola alta é essa? Deixa eu ver essa tal de regata a gola alta aí. Ah, biquíni. Eu vou colocar biquíni no meu personagem. Ah, aqui. Regata a gola alta. Bro. Sério mesmo? Pô, o item é mó feio. Você tá falando que aquilo é mais bonito que essa camisa que eu tô usando? Ah, dormir, rapaz. Bom, eu gosto da Menon, né? No momento eu estou usando o estilo dela, então eu tenho que agradar a garota, né? E esse é o óculos Wellington. Eu até pensei em colocar óculos no meu personagem, mas é porque eu gosto de personagens com óculos. Só que é porque o meu personagem ele tá em mão, com esse cabelo assim, bonitão, então... Tá. E o ladrão é... Ladrão está... Aqui. Ele luta o estilo da Chun-Li. Vou contar pra Chun-Li que você é aluno dela e tá roubando. Parece que o segredo é revelado, não é? Acho que eu vou ter que deixar de bico fechar. Tá bom, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Ok. Esse monte de chute aí quebrou minha barreira mesmo. É justo. Devolve o... Ah, desculpa. Tinha um cheiro tão divino que eu tive que experimentar. Ok. Ok. Mas eu não tenho... Mas eu comprei o item. Ah, é óculos de sol, Wellington. Ai, meu Deus. Eu gastei dinheiro à toa. É óculos de sol, Wellington. Não óculos, Wellington. É esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu paguei 5 mil no óculos. Se eu for tentar vender ele agora, não vai ser esse valor. Porque... Porque... Foda. Que saco. Tá, deixa eu... Me vestir de acordo com o que a... O que a garota gostaria. Só para terminar essa side quest. Cadê a gola alta? Bro. Nossa, eu me sinto horrível. Mas tudo bem. Vou falar disso. Aparentemente, esse é o estilo que... Caralho, olha como eu sou musculosão, velho. Olha isso. Mais ou menos, mais ou menos. Pronto, guria. Para falar a verdade, a roupa não é o que precisa. Por que você fez eu trocar? O que deve importar, você está ciente da sua aparência por fora. E mais uma... É mais uma faceta de força, achando maneiras de se expressar. Por que que você pediu para eu trocar, então? Eu participo de torneios enfrentando outros estilos para aprimorar minha técnica de judô. Meu pai ensinou isso. Eu tenho pensado a respeito, agora que estou me virando sozinha. Esse jeito de fazer as coisas é perfeito para mim. Eu me tornei a melhor do mundo no judô, mas parar lá não me deu mais oportunidades de melhorar. Vou continuar a perseguir o auge enquanto absorvo... 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 Nossa, o que aconteceu? Absorvo influências de outras pessoas. Que nem os grandes artistas. E outra. Nada anima mais os fãs do que anunciar uma luta contra um estilo diferente. Nosso objetivo é deixar as pessoas de queixo caído. Continuar avançando sem temer a derrota. Ah, ganhei um emote da Manon. Legal. Vamos ver como é. Tá, primeiro eu vou voltar para minha roupa, né? Ela mesmo disse que não importa a roupa, então eu posso... Olha, ela vai posar mais vezes para a foto. Legal. Tira esse óculos. Pronto. Tá, cumprimento eu vou deixar. Aplauso. Eu nem uso esses aqui, né? Então... No lugar de aplauso, eu vou colocar... Colocar o do DJ. Punho cerrado, vou colocar... Olha só para mim. E torcida, eu vou colocar... A dança exibida. Beleza. Agora aqui, do Blanca... Aí no lugar de DJ que eu já coloquei, eu vou colocar o da Manon para ver. O do Ken, pode deixar. Torcida 2? Como é que é esse Torcida 2? Tá, não. Vou colocar o... Dança exibida. Ah, o dança exibida já estava? Beleza. Então eu vou colocar o Reverência de Joelhos. Beleza. Dança feliz pode deixar. Olha só para mim pode deixar. O da Kame, como eu já coloquei, eu vou colocar... Peraí. Não, não coloquei o da Kame, né? Tá. Então deixa aqui o da Kame. A dança exibida. Ah, eu vou fazer o seguinte. Não tem como... Eu estou me confundindo aqui, irmão. Tá, o primeiro emote, eu vou deixar só emotes. Normal. Sem... Sem ser de mestre. Acho que assim eu consigo me... Beleza. Dança exibida. E eu vou colocar o Reverência de Joelhos. Ok. Vamos continuar só com o emote normal. Sem ser de mestre. Dança exibida. Dança exibida. Olhe para mim. Evidência de Joelhos. Dança feliz. Ok. Aí, acabou. Agora é só de mestre. Então, beleza. Então, vamos deixar... Can. Can. Ah... DJ. Kame. Ryu. Blanca. Assim eu consigo me Can Me organizar melhor Zangif Aki E tá sobrando Então agora Vamos colocar esses aqui só pra não ficar Não Perfeito Vamos ver como é que é o wallpaper dela Bonito, muito bonito Colocarei um futuro distante Tá, como é que é o Emote dela Uau Que bonitinho Eu sei dançar balé Aparentemente Tá, eu vou fazer uma outra Coisa bem Desnecessária, vou tá gastando bilhete Mas eu vou fazer isso porque Eu tenho bastante bilhete Pô, eu tenho 71 bilhetes Recebi uma mensagem Espero que seja da Manon E é, boas-vindas a Paris Saudações Ser ambicioso Ser ambicioso que viaja pelo mundo Como está em Paris? Acredito que esteja curtindo, não é? Eu vou mandar Coração Porque eu tô curtindo Ah, sim Digo, nem é preciso falar É uma cidade rica em arte culinária Uma cidade em florescimento perpétuo Só espero que você tenha a experiência da sua vida aqui Ela mandou um sinal Ai, que bonitinho Uau Nice Tá, deixa eu só ver uma coisa O que eu quero aqui É comprar Então se não for nesse aqui É nesse aqui que vendem Tá, aqui vendem o curry do Dal Sin Dal Sin Então não é aqui É no outro mapa Na outra loja Ah, o do drone tá ali Esqueceram do drone Beleza Nossa, literalmente de frente com o teleporte Ah, você não tem uma entrega? E aí? Quero falar com o drone ali Mas meu modo de carregagem não está apto pra isso Não consigo tomar iniciativa E se eu ajudar Peraí, você tá Você tá me querendo me dizer Jogo, você tá querendo me dizer Que esse drone tá querendo conversar com outro drone No sentido de cantar E eu vou ajudar ele? Bro Isso é algo que eu mesmo deveria fazer Se é hora de planar Se é hora de planar Esse drone vai se apaixonar Meu Deus É Eu ia mesmo bancar o Ó, então Meu amigo drone Quer ficar com você Eu ia mesmo fazer isso Ah, ok Vai Você poderia pelo menos Terminar a entrega Primeiro Não dá pra esperar um pouquinho mais Ah, tá Tecnicamente ainda estou no meu expediente Bro O drone queria Quem que você queria pegar aqui? A geladeira? What the fuck, mano? É assim que as coisas funcionam Cadê a loja daqui? Não, isso aqui é roupa Ai Tempero exótico? Peraí Peraí Isso não é um item De presente único? Não, né? Não Pensei que era É Pensei que seria, mano Eu falei tipo Pô, calamba Mas o que seria esse tempero Então É um item chave Na real É diferente Ele geralmente tem O símbolo de presente Os que são presentes Faz sentido Enfim Esse aqui é o da Chun-Li E eu dei o presente Pra Chun-Li Só uma vez Mesmo que ela não tenha gostado Tecnicamente ainda é o presente Que mais dá XP no momento Eu vou inclusive Comprar dois de uma vez Era isso aí mesmo Guria Obrigado Bom Tecnicamente Eu posso terminar A quest do drone Agora? Não Tem mais um drone Ali em cima E tem um aqui embaixo, né? Esse aqui é corvos Da mesma cor Esse aqui é outra Outra side quest Que eu vou fazer Eu vou ter que voltar Aqui pra Night Show, né? Quando eu voltar aqui Eu realizo essa side quest Deixa eu ir fazer O que eu tenho que fazer Em Metro City primeiro Por isso que essa minha série Entre aspas Do Do World Tour Vai ficar grande Porque eu não faço Só o modo história Olha o tanto que eu enrolo Eu não tô reclamando Eu até prefiro fazer assim Quanto mais conteúdo Tiver pra eu fazer Menor, né? Tá Vamos entregar esse presente Pra Chun-Li Agora Depois Eu tenho Deixa eu ver aqui Tá Eu tenho que entregar um Pro Pro Ken Chun-Li Jami E a Lili Então eu vou entregar Peça pra Chun-Li E depois eu vou Pra noite Até porque Pra mim subir Lá no prédio Eu acho que é melhor Eu subir Sumbir É foda Subir a noite Sumbir É do caralho, hein, véi Por que pariu? Peguei o português Enfiei no meu cu Agora Chun-Li Eu tenho um presente Pra você Que você não vai gostar Já tô te avisando Mas é porque É o que mais dá XP Você sente prazer Com o meu sofrimento? Não sente? Não, não é assim Bom, pra mim já chega Ó, tecnicamente Me dá cinco níveis De XP E se eu der outro? É a mesma coisa Desculpa, Chun-Li Desculpa Eu te amo Você sabe disso Eu só comecei a ensinar Com o Gifu Faz poucos anos Meu último trabalho Era bem diferente disso Qual era meu Antigo emprego? Por que você não Tenta adivinhar? Tá Eu sei que ela era Funcionária Bom Na verdade ela era Policial Mas ela não era atriz Não que eu saiba Chun-Li nunca foi atriz Bom Funcionário Policial não é tipo Enfim Vamos tentar Funcionário público Puxa Como você sabia disso? Chun-Li Não quero ser um stalker Mas digamos que eu Digamos que eu Digamos que não é de hoje Que eu Sigo você Ah Tá Tem razão Eu era uma agente Da ICPO Sinceramente Estou perplexa Por você ter conseguido Adivinhar isso Ou talvez você tenha Feito a lição de casa É exatamente Foi exatamente isso Eu era investigadora Já bati minha cota De incidentes esquisitos E já lutei bastante Também Em retrospecto É um milagre Eu ter saído Inteira dessa Dessa Ah É um milagre Ter saído inteiro dessa Agradeço Agradeço as minhas habilidades Por isso E a sorte Mas não estou totalmente Fora de jogo Digo que estou dando Um tempo Ainda me pedem ajuda De vez em quando Mas tenho que cuidar Da Lifen Por isso estou evitando O perigo sempre que possível É Mas ela não Tá Só te avisando Eu e ela Enfim Melhor você não saber disso É muito diferente De como eu vivi A minha vida Até agora Quero compensar Tanto Mas tanta coisa Que eu perdi Treinar pra fazer Você ficar Entre os melhores Lutadores Me parece um bom começo Obrigado Tem outras coisas Que você perdeu Também Se você quiser Eu te ajudei a recuperar Ah o emoji do Chun-Li Legal Tá Chun-Li Se você quiser Tipo Eu imagino que você Não saiu muito Assim Pra ir no cinema E comer uns Uns doces Dá uns pega Assim né Se você Tá chega Tá como eu Vou colocar aqui Agora eu faço O clássico Ah não Se eu fizer isso Pra Juri Não A Juri odeia o Yata A Juri odeia o Yata Eu ia falar Se eu chego na Juri E faço isso aqui Será que ela me bate Defend Vamos lutar Pra você me dar Uns XP Esses Da Chun-Li Ok Ow Ok É Você fica bloqueando Vai gastar Todas as suas Barra de Drive Nossa gente Vocês viram o que aconteceu Ela tava chutando Na hora que eu carreguei o soco Bem na hora que eu soquei Ela levantou Foi mal Eu acho Eu acho Que você não vai conseguir Ter filhos Nos próximos anos E a culpa disso é minha Mas Mas Tudo bem E eu assumo responsabilidade Quer dizer Não era isso Que eu queria fazer Mas deu certo Eu queria ter ativado O O de uma barra Na real Mas o de uma barra É chute baixo Você pula Pula perto de mim Ah Vai ser competição Então tá bom Pula perto de mim De novo Pra você ver Você vai soltar Um Kikol Isso né Tá Ele pulou Mas eu não fiz o ataque Ah Ele pulou de novo Mas caramba Agora que eu quero ativar Eu não ativo Ah Foda-se Tomar no cu Cargaia Aiva Eu tentando fazer O ataque Do DJ Ou Tá Achei que era o da Chun-Li É o da Menon Ah Foi quase Foi quase Tá Agora eu posso ir pra noite Pra mim poder entregar O presente Dos outros mestres Que eu tenho aqui Não Peraí Tem um pro Ken Verdade O Ken é de dia Deixa eu ir lá então Ken Duvido que você reconhece Esse emoji Ele fez Coisa de italiano Sei lá Ah Só quero XP Cara Peraí Você tá me zoando Porque eu não sei cozinhar Não mano Não é isso não Enfim Nem deu XP O bastante Pra ter interação nova Tá bom Tá Agora eu posso ir pra noite Bem que podia ter alguma comida Que eu como Que me dá velocidade Né mano Todo jogo Mini mundo aberto Que eu saio correndo assim Em terceira pessoa Tem isso É o mesmo presente Tá Ah já ouvi falar Parece que é de arrancar lágrimas Pois é Eu até tentei assistir um pouco É parecia Que a ideia era preparar Uns belos socos Na boca do estômago Ok Ó Ela tem interação Mas por que Que não tá com o simbolozinho Se pareceu que ela tem Ah enfim O mestre Ganha essas batatas Doces na fogueira De vez em quando Será que é pra Interpretar Que ele Está usando um jutsu De fogo É Mesmo no diálogo Né É Ela repete Todos os que eu já vi Não tem nenhum novo Ok Agora vamos atrás Do Jaime Pula Pula Fiot Resolviu a mensagem De quem Da Kim Ela mesmo Ei então Você tá aprendendo Um jutsu Pra ajudar alguém Estou ajudando Um amigo Ah Aquele tal De boss Sei como é Pessoas que tem Muito em comum Devem se ajudar Se quiser manter A sua palavra É melhor continuar treinando Sem dar migué Mas não se preocupe Eu vou estar aqui Pra te ajudar Olha essa garota Melhor de ter me zoado Eu gosto dela Ela me zoou Não no sentido De que queria me zoar mesmo É porque ela é aquela Amiga zoeira Que todo mundo tem que ter Eu provavelmente Zoou ela também Só não aparece Eu zoou ela Ela me zoou A gente se zoou Eu não queria lutar Com vocês Gente Tá bom Eu tava desviando Por um motivo Eu apertei sem querer Qual que foi o primeiro presente Da lista Ah é o pacote Ah é o pacote Tá Ok Esse aqui Dá só um XP Pensando bem Aquela nerdzinha Que eu encontrei Ela tinha um adesivo Igual do laptop Ok É bom É o que tem Mano Comprei só pra ver O que você falava Ele falou da nerdzinha Da Leaf Legal Tá Eu tenho que ir lá Pegar o bagulho No Onde o boss Deixou E a noite Não vai ter os robôs Do capiroto É só de dia Que eles estão lá Eu Acho A noite tem os robozinhos Não tem os droids Droids? Que isso? É Star Wars agora? Foda de ir a noite É que daí Eu tenho que subir Manualmente Oh Mas cadê aqui? Tá bom a gente Sobe manualmente Não tem problema não Eu pedi desculpa Maluco Dou amor Eu tô cansado Porque eu estou com HP baixo É Foi aqui Que a gente lutou Tecnicamente Né Não tem nada Aqui Ó Eu deixei Sabe o telhado Do lugar Onde nos encontramos Se não tiver problema Eu tenho Deixei uma coisinha lá Se importa E dá ela Pra minha irmã Será que é alguma coisa Que eu só pegaria Durante o dia? Desce 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 fio Ah não é aqui Que ele desce? Onde que eu desço Então? É aqui? Ah tá Ah é o bracelete Ah então Eu já peguei É Realmente Ele tem Literalmente Um bagulho No Reddit Mas alguém Teve essa mesma dúvida Que eu Mas é o bracelete Que eu já peguei Inclusive Pô Sério mesmo? É esse aqui então Aqui ó O bracelete do Ah Toma Já tinha pego Na cutscene Acho que a mensagem Era só avisando Que eu tinha que entregar Pra mãe Meu Deus do céu Ai 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 Foda Viu? Bom é isso então Ahn Né Posso Voltar Eu vou pra Pra França Conversar Conversar Com ela E daí Eu vou Pra Naishal Ah Tem uma coisa Que eu ia fazer Esqueci Disse que a Chun-Li Tinha mais poses De foto Eu queria ver quais eram Depois eu vejo Vou te ensinar Um golpe Aprendiz adorável Faça bom uso É o É o médio Então é o de Duas barras Ok Thank you Tá Ahn Primeiro eu vou fazer O da Irmã Do Bosch Que não é esse aqui O foda é que ela não tá Sendo marcada Né Dei a lembrança Do Bosch A Iwa Mas onde ela está Será que ela Só vai aparecer Quando eu Continuar com o modo História Entre aspas Porque ela ficava aqui Só que agora Ela não tá mais aqui Eu e eu Vamos dançar No torneio A gente vai dançar Deus da guerra Ah É Então é Eu tenho que Continuar com o torneio Entre aspas Tá Deixa eu fazer Aquele do Do drone Só pra Me terminar Que é o que eu vou fazer Por hoje também Eu não vou continuar O modo história Deixa eu Marcar De preferência Também Nossa O cara tava Pra me Pra me Faça o seu trabalho Dronezinho Cara O drone suspirou Boa desviada E você Vai desviar Vai nada Né Seu bosta Ah Não era pra ter Usado a barra Esses cara que fica Que teleportando É chato Era isso Né É Posso Voltar Bom que deu tudo certo Fioti Novos itens Tipo o que É Eu não consegui enxergar Mas tá bom Obrigado Deixa eu ver Eu ganhei um item de reforço Reforço de Aumento da vida Mais 500 de vida E restauro a vida Top É esse mesmo que eu quero Quanto que eu tô de HP agora 21.990 Ok Nossa Essa camisa aberta Pera aí Deixa eu ver como é que fica Uau Que Rebelde que eu fico Isso combina mais com o meu Com o meu Com a minha fase dark Na verdade não O terno Puta é O terno combina mais mesmo Ah Tá Eu quero Eu quero ir naquela outra missão ali Pegar ela Ixi Tem lá em cima também Cara Muito edge mesmo Você viu O experimento de Psycho Power Puta merda Tem Tem mais uma série de quest Com esse nome O Godson Ah Eu vou fazer ela agora mesmo É um quest com o nome O experimento de Psycho Power É Esquece Dormir cedo Bom amanhã É verdade Amanhã é o dia que eu acordo tarde Essa boininha de Bro Pera aí que eu tive uma ideia Pera aí que eu tive uma ideia Eu posso comprar uma gargantilha pro meu personagem Shhh Só pra Só por curiosidade Só Não que eu Pense que Vai ficar legal a gargantilha Porque ele tá na fase dark dele Enfim Eu consigo mudar a cor desse sobretudo? Meu Deus Meu Deus Eu consigo Véio Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah Ah Eu não vou deixar ele sem camisa Daí É Nossa Mano Nossa Ah Mas bem que podia deixar eu usar a camisa azul né cara Pô Ia ficar legal Nossa Eu tenho duas igual Dá pra Tipo Essa camisa que seria legal Se deixasse eu usar Por baixo do Mas assim tá massa também cara Ó Combina com o arco dark Que eu tô criando pra ele Tá Eu vou continuar com a camisa Por mais um tempinho E depois eu vou colocar esse sobretudo fácil mano Porque Nossa Sobretudo era um bagulho que eu tava procurando desde o começo Tá Enfim Eu vou Meu Deus do céu Eu vou acabar não fazendo nunca Ah Eu preciso Eu preciso fazer essa Essa quest do Psycho Power Ver o que 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 dá Se Se resulta em alguma coisa Louca ou Ou não Dizem que a pessoa na vaga especial do torneio que vem aí Tem apoio da Neo Shadolu Se ela tiver alguma ligação com a Shadolu De verdade Deve ser muito forte Mas qualquer apostador que se preze Sabe que é preciso pesquisar antes de pôr dinheiro Uma dessas figuras que luta Tem derrotado artistas marciais Faz um fervor E conversa com os artistas Faz um favor Nossa A leitura tá foda Faz um favor E conversa com os artistas que foram surrados Talvez eles tenham alguma informação útil Bruh Sério isso? Tá Eu vou ganhar um traje de soldado E um almanac de box antigo Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu me ver uma coisa Almanac de Ah é o almanac de ringue de luta É o do Ed É Ah é que a tradução tá diferente Mas é o presente especial do Ed Recompensa da missão e experimento do Psycho Power Hum Tá Então Então isso não é bom Porque Se ele é um personagem de DLC Significa que a A quest vai ser difícil Difícil com 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 NPC forte No caso Porque A da A que tava sendo Então vai ser a mesma Mesma ideia Cara Provavelmente Bom Mas vamos ver Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri